Eu sou a Bia da Decor e Design, estou aqui para agradecer vocês, clientes, por estar com a gente todo esse ano. Um Feliz Natal e venha para a Decor. Opa! E tem condição boa. Imagina um sofá desse, de canto, cinco lugares. Incrível, né? A almofada solta, fácil de limpar. Sem falar que você tem mais coisas aqui, né, Bia? Muitas coisas, gente. Por exemplo, sofás, você tem mesa de centro. Salas de jantar, home, poltrona, tudo para o seu ambiente ficar lindo. Tem desconto? Super desconto, 30, 40, 50%. Vem para cá. Ótimo, se quiser fazer no cartão, faz também? Também. Opa, ótimo. É isso aí, aqui na Decor. Você consegue fazer até 15 vezes no cartão sem juros. Fica na Suplicy 734, o telefone 2452-2347. Tem nem milho Ribas, 1560, decoredesign.com.br.